Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru, porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB. 25 anos. Você pronto para a vida. FIB. 25 anos.